Neste último final de semana aconteceu na cidade de Ariquemes a terceira etapa do campeonato estadual da Ligé e a Academia CrossFan do município de Rolim de Moura foi destaque em todas as categorias. Estamos aqui com o Leandro. Leandro, fala pra gente um pouco mais sobre esse efeito do final de semana. Então, nosso campeonato foi realizado a terceira etapa, a última etapa do ano em Ariquemes, ali com o sensei Lucas, que foi o nosso anfitrião, promovendo esse evento juntamente com a Ligé e nosso resultado não teve como ser melhor. Uma academia que começou praticamente agora com uma estrutura diferente, já estamos no judô já há algum tempo, mas a estrutura da CrossFan começou agora a melhorar, então já começamos já bem também, porque nós ficamos em segundo no geral, e dentro de todas as academias filiadas à Ligé, nós ficamos em segundo. Então, assim, uma distância, nós somos a cidade mais distante dessa de Ariquemes, de todas as que participaram, então a gente não conseguiu levar muitos atletas, mas mesmo assim a gente conseguiu no ranking, nas três etapas, conseguimos ficar em segundo e eu, individualmente, eu consegui ficar na primeira, segunda e terceira etapa, em primeiro, nos catars e nas lutas também, totalizando, então, campeão estadual nas duas modalidades, catar e luta. E já faço um convite para vocês, que a primeira etapa sempre vai ser em Rolim de Moura, então o ano que vem vai ser em Rolim de Moura, em março, provavelmente, no começo de março, já convido a vocês da imprensa para poder nos prestigiar e fazer a matéria conosco. E é isso aí, nós estamos muito felizes com os nossos resultados, nossos alunos todos trouxeram medalha, todos felizes, tudo tranquilo, vão passar um ano, um final de ano aí, muito contente. E também já quero convidar também, para o próximo sábado agora, nós vamos ter uma entrega de faixa, nós já fizemos o exame de faixa, acho que vocês já cobriram o nosso evento, e agora nós vamos fazer também a entrega de faixa desses alunos que passaram e vão subir mais um degrau aí no judô, e vai ser no próximo sábado, às 18 horas, lá na Academia CrossFan.